Música Viva Pé aí! Viva Guiné-Bissau Unida! Viva DSP! Viva Nome Ingeres! Viva Juventude! Viva tudo combatente e liberdade da pátria! Viva Novos Terranos! Viva! Vapor! 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 A luta! A luta! A vitória! O dia 4 de junho não vai apoiar o número? Não vai apoiar o número? Sim! Na que casa com a luta? Casa Pé e Terranca! Muito obrigado! A luta não trabalha na Assembleia não é o tempo que passa e foi um trabalho de reclama para aquilo comprometido para o povo, para cumprido para o governo. Papel de deputado e papel de intermediário entre o povo e o governo. O deputado também fala do povo junto do governo para cumprir o programa que leva até o que é aprovado. Infelizmente, Papel e a IGC nunca deixaram governar. Papel é de 5 deputados de nós. Bicopuno não pina rosto. E compromete o povo de Guiné-Bissau. E compromete o desenvolvimento de Guiné-Bissau. E bom para nós, Papel, para que 5 deputados? Ninguém na cobre de firminga que está. PSB Coman se aorque desta maneira que está e graças a eles. Se aorque nunca tem escola, se que as escolas privaram, que não duriam. Se aorque mais de mil enfermeiros com médicos tiraram na trabalho. Hospital que têm maneira de atender população. E graças a que 5 deputados. Se aorque estraram na Pumbu de forma atabalhoada. O Neandela ainda vem com quem está na Piné. Com quem está na Maron de Mar. E graças a eles, deputados. É que é só um recompromisso que toma o povo. E aorque, ela vai mais. Na outra chapa. Ela vai com outra camisa. Ela vai com outra carambuba. Ela vai com outra saia do Ujugu. Ela vai com outra pano tingido. Ela vai com outra pano marcado. Ela vai com outra pano marcado. Ela vai com outra pano para pagar a população. Mas ela era parada. Ela era parada. Não há pelo. E para não o povo. E abre o olho. E se vai, quem quer deputados. Que não vai candidato. Para não a parar. Quinta esquerda na governação. Quinta esquerda na trava de desenvolvimento de Guiné-Bissau. Para ele levantar para trás. Para cadê esse ponto? Não falaram a comã. Ela foi cuco de caju. Tem dois mil. Aos. Duzentos. Eu falaram a comã. No passado. E uma exportação de castanha de caju. Jamais visto na Guiné-Bissau. Diram-me cuco em dinarmazém. Cuco, castanha da mão de camponês. Aos. Não teria. Cuco de caju de campanha anterior. Que juntaram com o cuco de caju de campanha desse ano. E que vem de campanha desse ano. Não cuco de caju de caju na fruta. E não pendido na Senegal. Ser produto interno fruto não aumenta. De nós não havia. Agora, o relatório bem bem fácil. Para a comunidade internacional. É pintar de cor bonito. Está falando tudo. Aos. 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 Aos.